Bem, presidente, colegas vereadores, o texto, o vereador Torigo, está bem consistente e justifica a nossa contrariedade a esta ação. E eu queria comentar como fica lamentável a posição da nossa cidade. Para o grupo que nós pertencemos, fica antepática a nossa posição. Como assim? Como que Caxias está saindo? E para o grupo a qual nós desejamos ir, estranho. Como é que eles nunca foram? Então, nós ficamos em uma posição, de fato, antipática de um lado e estranha no outro. Eu penso que, dos textos, um dos parágrafos que eu destacaria nesse momento da moção é, no mínimo, um amplo debate. A gente não pode nunca estar fechado a uma nova oportunidade. Quem sabe não seria uma nova oportunidade, mas precisa de um amplo debate, de pontos positivos, de pontos negativos, de oportunidades que nós poderíamos ter. Ao contrário, o meu sentimento ao ler essa notícia foi de um susto. Eu não sei se de surpresa ou de susto, e eu acredito que tenha sido de todos nós. Então, de fato, por não ter havido um amplo debate, a gente não pode embarcar nessa decisão. Então, votarei favorável à moção. Obrigado. Obrigado.